Então, Paulo Branco, médico, proctorogista, olha lá, Nath e Léo. Nath e Léo tinham pelinhas perianais, estética anal, que incomoda muito, constrangedora, para as mulheres e os gays, tanto por causar coceira, quanto até na relação sexual, né? Sexo passivo. Então, eles foram operados com laser, subalestesia local e sem internação, olha só. E receberam um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório. São membros já da equipe, fazem parte da família, tá bom? Léo, né? Muito bacana, muito bacana. E a Nath? A Nath fez mais de duas cirurgias conosco, tá bom? Então, com laser, anestesia local e sem internação. Entra no meu canal de vídeos do Morte do Mundo, estética anal, proctorogista, doutor Paulo Branco, 2.700 vídeos, dá um likezinho, né? Se gostou, assiste de atualização para receber atualizações. Site Atras, coquilatras, muitas fotos de perianais, muitas fotos, muitas fotos, mais de 200 fotos, você vê no site atras, topolobranco.com.br. Instagram, arroba, doutor Paulo Branco, um abraço.